Olá pessoal do grupo, boa noite, mais uma live, eu costumo fazer live no Face, esse grupo é novo, então nesse grupo quem sabe tem muitas pessoas que não me conhecem ainda, eu sou Eberson Machado, pra quem não me conhece, pra quem me conhece também, continuo sendo Eberson Machado. Quero comentar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, principalmente a respeito da saída do ministro e juiz também, Sérgio Moro, então ficou aquela briga, toda aquela divisão, então a gente lamenta muito essa briga de pessoas que estavam do lado do presidente, se elegeram às custas dele, quando começou a se formar todo o movimento, toda a onda bolsonarista, eu fiquei um pouquinho preocupado, porque eu notei nesses momentos se junta várias pessoas que são oportunistas, então o presidente não tinha um partido, ele precisou formar e tudo mais, então eu sabia desse risco, eu também iria concorrer, mas eu não quis me juntar, porque temia isso daí, infelizmente aquilo que eu temia aconteceu, eu votei no presidente, mas não usei da imagem dele, eu não usei, porque eu estava em outro partido, então de forma acanhada eu fazia defesa, eu não postava nada que defendia ele, mas ia lá quando alguém ia nas postagens das pessoas, comentava de uma forma muito tímida, então não me, fiquei preocupado ainda, porque eu temia não pelo presidente, pelo movimento, mas pelas pessoas que estavam se juntando a ele, então vários deputados, vários políticos aí, se elegeram às custas do Bolsonaro, se elegeram na onda do Bolsonaro, e no momento que ele precisa, por qualquer motivo, por uma briguinha, por uma rixa, abandonam o presidente, viram as costas, isso é lamentável, assim, se tu vai ver isso em outros partidos, é difícil acontecer, acontece tudo, cara, mas partidos que se formaram, vamos supor, o PT, o PT, ele levou anos para chegar ao poder, ele foi criando, então ao longo do processo, eles foram vendo, aqueles que eram companheiros de verdade, quem não era da causa, mas mesmo assim, sempre, traidores vai ter em todos os governos, todos os governos vai ter traidores, então, assim, eu fico assim, admirado da quantidade de pessoas oportunistas, nada contra, assim, a vida do Moro, antes desse episódio, eu não vou julgar ele simplesmente por esse erro, não vou julgar, porém, ele cometeu um erro gravíssimo, isso vai pesar para a vida dele, no momento que ele se tornou o herói brasileiro de um lado só, e depois ele se juntou a esse governo, ele foi porque ele quis, ele foi porque ele quis, não aceitar, estar em diferente sintonia com aquele que denomeou, eu já vi vários governos, prefeituras, prefeituras, governo do Estado isso acontecer, sai quieto, sai de forma educada, simplesmente, houve uma não precisa, e outra, ele poderia virar ministro do STF, e na onda do prestígio do Bolsonaro, ele poderia, quem sabe, ser o próximo presidente até do Brasil, poderia ser, eu vou dar uma opinião, a gente não tem como ainda analisar tudo isso, tomar 100% de um lado, justamente, porque a gente não, isso é só com o tempo, mas, na hora que o presidente falou, me transpareceu verdade, verdade, eu até lembro, uma vez, que o Bolsonaro foi num programa daqueles, acho que do CQC, e tinha aquela maquininha da verdade, e fizeram uma pergunta extremamente constrangedora, que jamais alguém daria resposta, como vocês podem ver naqueles programas de televisão, as pessoas que vão participar da máquina da verdade, elas mentem e perdem algum dinheiro, principalmente na Luciana Gimenez, é quem já olhou aquilo lá, e no CQC, o Bolsonaro foi ser passado pela máquina da verdade, e uma pergunta foi feita, ele já tinha tido relações com animais, o Bolsonaro, assim, ficou assim, não sabia falar, ele falou que sim, quando ele era guri, no sítio ele tinha pego uma galinha, uma coisa de guri, ele não conseguiu mentir numa situação dessa, eu lembrei assim, claro, ele podia ter mentido, negado, ele teve a coragem de assumir, eu sei que isso virou piado, eu lembro que o CQC, o CQC tirou muita chacota do Bolsonaro, que depois, na verdade, eles promoveram o Bolsonaro, o CQC tentou derrubar o Bolsonaro, na verdade, ele promoveu naquela época, então, o cara, ele pode ter todos os defeitos, mas ele tem uma dificuldade de mentir, claro que ninguém vai assim, a gente não espera 100%, quando eu votei no Bolsonaro, eu não esperava um super-herói, um super-homem, alguma coisa assim, nessas coisas, não, eu votei num homem, num ser humano, e eu sei que o ser humano comete acerta e erra, essa é a nossa vida, mas a gente tem que procurar acertar mais do que errar, a gente tem que procurar acertar mais do que errar, claro que um dos defeitos que ele tem, é a questão que ele dá muita cortada, excesso de ironia, isso é ruim, não é bom, às vezes tu tem que ser, falar menos, mais breve, ser objetivo, principalmente chegar ao poder, mas claro, não vamos reclamar disso, a gente colocou, né, isso, quem votou nele tinha que saber que isso, agora, tipo, votou nele falando daquele jeito, esperar, ah, eu esperava que ele fosse falar bonitinho, não, tu sabia que isso poderia acontecer, eu lamento as pessoas que se elegeram às custas dele, e hoje estão virando as costas, o pessoal da esquerda, do PT, bater, pessoal, eles são oposição, faz parte, mas o pessoal que se elegeu, olha quantos deputados aqui no Rio Grande do Sul se elegeram nas custas do Bolsonaro e hoje, virando as costas, o partido dele fez três federais e quatro estaduais, e fora os outros que usaram a imagem deles se elegeram por outros partidos, vou dar um exemplo, ah, desses estaduais, dos quatro só tem um defendendo o Bolsonaro, dos três federais, só tem um defendendo o Bolsonaro, os outros dois estão contra, e fora os outros, aqui na Assembleia Legislativa, tu pode colocar no mínimo dez deputados estaduais se elegeram às custas dele, fora os outros federais, assim, ó, os caras surfaram na onda e depois estão virando as costas, assim, ó, é lamentável isso, eu gostaria que os meus amigos, o pessoal do grupo que observasse, observasse esse povo todo, essas pessoas, antes ele prestava, agora não presta mais? Como assim? Estava mentindo antes ou está mentindo agora? A gente não sabe, entendeu? Bolsonaro segue sendo o mesmo, quem mudou, quem fica mudando a versão de discurso são eles, o Bolsonaro segue da mesma forma, claro que eu sei que tem, com certeza já tomou algumas medidas equivocadas, precipitadas, não tenho dúvida disso, mas isso não quer dizer que eu não estou torcendo para ele terminar esse governo e que ele continue no poder, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a gente tem que saber, saber, entender, eu não esperava, ah, ele vai ter que acertar, eu sei que ele vai fazer a coisa correta, porque ele tem uma base moral, acredito na base moral que ele tem, a questão dos filhos dele, acredito que até atrapalham, com certeza atrapalham, mas isso não significa que eu quero que dê um golpe nele, quero que tire ele, então esse grupo foi organizado justamente para a gente unir força e para garantir a continuidade do governo Bolsonaro e unir, e a gente estar unido, né? Então, principalmente a gente precisa unir, trocar informações e tudo, isso é muito importante, quanto mais pessoas estiver na defesa dele, isso vai dificultar. Vamos supor que coloque um impeachment lá, no momento que vê o movimento das pessoas na defesa dele, muitos deputados que foram eleitos por uma base conservadora vão pensar, né? Então, é isso, essa é a principal ideia, a gente tem que ficar atento e unido e vamos ficar em cima dos deputados, daqueles que estão sendo traíra. Se elegeram às custas dele, agora estão virando as costas. É isso aí, pessoal. Tchau. Uma ótima noite a todos vocês.